eu vou mostrar minha gambiarra agora ganhei esse par de caixa aqui do microsystem daquias parei 3 em 1 sei lá e enfim com tape rádio disco cd e ganhei esse par de caixa e aí essa aqui eu transformei ela essa aqui está para mexer ela tem esse negócio aqui por equipe os graves do alto-falante aqui eu arranquei que negócio pois o alto-falante texto e tinha que ser alto-falante esse original hoje em também comprei essa plaquinha na chope custou 12 reais que tem muito rádio cartão pendrive auxiliar e aí pois essa tomada passei uma cola aqui porque tá meio manchando depois vou passar a tinta preta aqui aí a tomada eu improvisei essa alça aqui e E dá um somzão. Bluetooth Mode. FM Mode. E tá aí, né? Dá muito som. Som mais bom. Com grave tudo. Foi assim de fazer. Aí eu já tinha esse alto-falante do tamanho certinho aqui. Só arranquei esse negócio aqui que eu vou arrancar desse aqui também. Pôr um outro alto-falante aqui, ó. Já arrancou. Aí arranca essa tampa dos parafusos aqui. Arranca isso tudo aqui. Põe outro alto-falante. Põe essa tampinha. Aí corta aqui. Põe a plaquinha. Fura aqui. Coloca uma alça. Fura lá atrás e coloca a tomada para ligar na energia. E é isso aí, ó. Ressuscitei uma caixinha. Vou ressuscitar a outra. E dá para adaptar uma bateria lá dentro também, né? Para sair com ela por aí. Só que eu não tenho a bateria aqui. Talvez mais para frente eu arrumo a bateria e ponho aí. Aí eu tenho essa outra aqui que o conector de carga estragou. Eu fui tentar arrumar e piorou o resto porque não manjo muito de solda desses negócios pequeninicos. Micro, né? Tem que ter um... sei lá. Enfim, eu vou comprar outra plaquinha também. Colocar aqui. Substituir a plaquinha. Aí vai ser outra caixa. Agora eu sou vendedor de gambiarra. Se quiser a caixinha boa de som, estou fazendo uns. É isso aí.